Música Na noite do dia 7 de setembro, na comunidade na zona rural de Confresa, a 34 quilômetros da cidade, houve um homicídio. Segundo as informações, motivo fútil, que dois homens, um de 42 anos e o outro de 24, entraram em luta corporal. O suspeito, RSO, tirou a vida de Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos. O suspeito deu entrada no hospital municipal, que teria sido assaltado, por isso estava ferido. O delegado tem mais informações a respeito deste caso. Tudo começou na manhã do dia 8 de setembro, por volta das 6 horas, quando o suspeito compareceu ao hospital para receber atendimento médico. Ele chegou ao hospital, alegando que tinha sido vítima de uma tentativa de roubo e, por isso, apresentava lesões. Ele estava com uma lesão na mão e uma lesão na testa. Aqui a PM já estava no hospital e também já tinha conhecimento de que tinha uma vítima de homicídio aqui na zona rural, próximo da Confresa. Então a PM suspeitou, né? E, com isso, a PM apresentou ele para nós e aqui a gente iniciou as diligências para desvendar o crime. A gente, juntamente com a equipe de investigadores aqui da Delegação Municipal, uma equipe bastante experiente em crimes de homicídio, fomos até o local, o local onde estava o corpo da vítima, também juntamente com os peritos criminais, e lá nós logramos encontrar as armas do crime. Eram um machado e uma faca. Aí o autor percebeu que já não adiantava mais negar os fatos e resolveu confessar. Segundo o autor, foi na noite do dia 7 de setembro, estava apenas ele e a vítima nessa chacra, que eles estavam fumando cigarro e quando começaram a falar de política. A vítima estaria defendendo o candidato Lula, enquanto o suspeito estaria defendendo o candidato Bolsonaro. Aí, a partir de um momento, a vítima desceria um soco na cara do suspeito e o suspeito revidou. Com isso, a vítima pegou a faca que estava sobre a mesa e o suspeito foi para cima dela para tentar tomar a faca. O suspeito conseguiu tomar a faca da vítima e, após isso, ela saiu correndo. O suspeito saiu correndo atrás, conseguiu golpear a vítima nas costas, após isso ela caiu, o suspeito foi para cima, em seguida desceria um outro golpe no olho, depois na garganta e depois vários golpes na testa. Após isso, o autor se levantou, a vítima ainda estava com vida, segundo o autor, a vítima xingou ele. Com isso, ele ficou mais nervoso ainda, voltou ao barraco, pegou um machado, que era a ferramenta de trabalho deles, e então retornou até a vítima, que ainda estava com vida, e deu o último golpe fatal no pescoço dela, que fez com que ela viesse à ópia naquele momento mesmo. Após isso, o autor escondeu as armas do crime, voltou para o barraco, trocou de roupa, e dirigiu a sentida aqui, a cidade de Confresa, onde procurou o hospital para receber atendimento médico. Aí, a PM o encontrou e apresentou para nós. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, qualificado pelo motivo fútil e também pelo meio cruel. Segundo o próprio autor, foram aproximadamente 15 facadas, e ele foi autuado por esses crimes. Foi apresentado ao Poder Judiciário, já participou da audiência de custódia, e o Poder Judiciário converteu a prisão em flagrante, em prisão preventiva. Ou seja, ele vai continuar preso nos próximos dias, e a Polícia Civil vai continuar as investigações, vai ouvir mais testemunhas, aguardar os laudos periciais, e em torno de 10 dias nós vamos concluir e remeter ao Judiciário, o inquérito policial, para as demais providências cabíveis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.